A vingança por a sua amiga não gostar mais dela. Ela parou em um lugar, esperou os cachorros não morder ela para poder perder a vida. E assim, ela morreu e nunca mais viu sua amiga. Mas não é só isso. O mestre de gesto da luz não deixou ela morrer. Ela reviveu e ela ainda está viva. Mas ela decidiu ir de novo para lá para ser matada de novo. Ela foi de novo para aquele lugar, mas ninguém deixou ela morrer. Ela correu, correu, correu e esperou a porta abrir para ela poder fazer a sua vingança. Aí ela parou, olhou e ela começou a correr e ela não queria. Ela parou e ela morreu. Mas Jesus não deixou ela morrer só aí. Mas desse jeito não deu certo o plano de Jesus. Ela morreu. Mais uma vez. A história da sua amiga ficou muito triste. A sua amiga, ela tinha cabelos verdes. E ela era tão bonita. E ela ficou bem preocupada com a sua amiga que tinha sumido. Ela ficou assim alguns dias. Triste, triste. Muito triste. Ai, ela ficou esperando a sua amiga. Ai, ela ficou muito triste com a sua amiga. Essa é a irmã gêmea daquela garota que morreu, tá gente? Ela estava assim preocupada. Onde está a minha irmã? Onde que ela se meteu? Ela foi para onde? Onde será que ela se meteu? Ai, ela ficou preocupada. Ai, a irmã dela. Ela estava lutando com a Granny. Com a vovazinha delas. Eu estava lutando o Karatê. De repente. Ela. Ela estava andando assim, né? Ela andou assim. E a Granny pegou ela. Mas a amiga dela estava muito preocupada. Essa é a amiga daquela menina lá. Aquela menina que morreu. Do começo do vídeo. As Granny estavam bem bravas. A menina também estava lutando com a irmã daquela garota que morreu. Que era amiga dela. Ai. Ela fez a vingança. Ela fez a vingança dela por amiga dela. Porque a amiga dela não gostava mais dela. Ela decidiu fazer a vingança dela. Ela fez a vingança dela. A irmã daquela menina que morreu. Ela estava virada de costas. E a Granny matou ela. Sim, gente. Gente. O vídeo foi parando por aqui.